Senhoras e senhores, hoje é dia de jogo novo, dia de lançamento. Hoje eu vou trazer pra vocês Rocket Arena e esse vídeo, guys... Esse vídeo é patrocinado pela Donnie, muito obrigado, Donnie, pelo patrocínio... Ah, esse vídeo é patrocinado? Não, nunca é, nunca é, mas... Esse vídeo é patrocinado, muito obrigado, Donnie, a fama, o meu sucesso, vem, chat! Tira um jogo incrível que eu já estou acompanhando o lançamento faz um tempo, que é o Rocket Arena, que é um jogo de tiro de equipes, né, uma competição, mas com um elemento muito diferenciado, tudo é baseado em foguetes e explosões, a eliminação é diferente, mano, o jogo é todo diferente, vamos fazer uma gameplayzinha hoje. Hoje é 28, que é quando eu tô gravando, né, mas agora pra vocês já foi, é o lançamento da temporada 1 do game, tá, com a personagem nova Flux, então vai ter bastante coisa pra você que tá jogando, início da temporada ranqueada, o passe que eu já comprei dessa temporada, né, o passe de impacto, e pra começar, eu sempre começo por aqui, eu vou mostrar os personagens do jogo, a gente vai fazer esse vídeo, caso vocês gostem, caso vocês queiram mais vídeos de Rocket Arena, não esquece de deixar o seu like e um comentário, que eu posso trazer mais vídeos, obviamente, fazendo, por exemplo, todos os personagens, eu acho que seria bem legal de trazer. Certo? Eu joguei com bastante desses personagens já, eu tava acompanhando esse lançamento do jogo, eu participei de beta, e aí já tinha me convidado pra jogar em uns betas fechados do game, então esse meu boneco, por exemplo, tá com o Jato, está com a skin Fênix Guardiã, né, e aí só pra mostrar pra vocês que tem a personalização, então essa é a skin normal do Jato, e ele tem essa skin que eu tô usando, que é incrível, e várias outras skins, né, então você tem recolors, você tem ele, tipo, prateado, ele dourado, desafios, lojinha que atualiza todos os dias, esse é um dos exemplos, né, você tem vários personagens, cada um deles com armas e características bem específicas, sabe, o jogo, aliás, é muito lindo, tem uma lore incrível por trás, aqui, por exemplo, a Isel, né, então ela tem esse visual todo tribal, ela parece uma amazona, e essa lança dela atira uns cristais explosivos, né, que é sempre foguete também, diga-se de passagem, um que eu gostei muito é o Blastbeard também, ele tem um canhãozão, como vocês falam, ele é um pirata, né, ele também tem skin diferenciada nessa temporada, que fica irada, né, então você tem aí personagens, eu não joguei ainda com todos, eu vou jogar com todos, um que eu joguei também que é bem legal é o Boone, é uma escopeta de mísseis que ele tem, mano, é muito legal, os personagens são muito característicos, é bem bacana, e a gente vai fazer uma partidinha hoje, eu vou buscar aqui a partida, e eu espero que vocês gostem, então, bora pro game. Começamos a partida, estamos aqui, vamos escolher o nosso herói, mano, hoje, eu acho que eu, eu não sei se eu jogo de Jato, porque o Jato, ele tá com essa skin linda, ou se eu vou de Rev, porque a Rev é muito legal, ou se eu vou de Boone, eu vou de Jato, porque essa skin é muito bonita, velho, me conquistou, e o Jato, ele é o mais basicão, assim, pra você que quiser aprender a jogar, é um bom personagem até pra eu fazer, porque ele tem as skills mais básicas, de novo, se vocês quiserem que eu traga vídeo com todos os personagens, não esquece de mandar aí nos comentários, certo? 3x3, muita coisa pra falar, uma das coisas que eu queria ter falado só também, é que também tem mapa novo, Grand Harbor, e infelizmente eu não caí nele, mas depois que coisa eu posso trazer vídeo jogando nele pra vocês também. Bom, mano, essa é a pegada do game, qual que é a grande diferença dele? Os seus adversários, eles não tem, é... vida, eles não tem barras de vida, como normalmente são nos jogos de tiro. Nesse jogo, você tem, tipo, uma porcentagem, ó, meu time já pontuou na arena. Nesse jogo, os personagens tem uma barra de propulsão, é tipo isso. Quanto maior essa barra, mais longe o cara é arremessado, né? Então, eu já vou chegar aqui, ó, já jogando uma bombona ali no meio. Já cheguei dando a volta aqui, ó, peguei. Pera. Não, pera. Eu tô com a bola, vai aí! Ai! Muita coisa pra acontecer, eu quero explicar a coisa do jogo, mas eu não consigo. Vai, vamos fazer o gol, vamos fazer o gol. Pera, 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 pera. Eu vou arremessar. Arremessei! Ah, garoto de senhora, bola! Mulher, que golaço! Vambora! É isso aí, isso aqui é um dos modos de jogo, é o modo arena que tem esse... Você pega a bola, faz o gol e tal. O Q, o botão Q, você esquiva. O que é esquiva? Você dá essa esquivinha no ar, tá vendo? E a esquiva é muito boa, porque se o cara atira em você, você esquiva, você ir pro tiro do cara, tá ligado? Seu adversário. Tá vendo em cima? Ai, a barra de vida dele ali? Não é uma barra de vida, é uma barra de arremesso. E quando a sua barra chega no nível muito alto, é isso que acontece. Você toma um hit, você é jogado pra longe, você é jogado pra fora da arena. Então, você tem que usar isso estrategicamente bem. Rapaz! Boa! Passamos, calma. Tem que pegar a bola aqui. Cara, esse modo é muito legal. Mas é muito insano. Ó, tá vendo a vida ali? Ó, grande acerto, ó. Quase, mano. Se eu acertasse mais um hit ali, quando você ultrapassa essa barreira, você explode o jogo. cara, a pessoa nunca é eliminada do game, sabe? Tipo, o cara nunca fica fora do jogo, que é muito legal no jogo também. É frenesiação o tempo inteiro. Eu tô jogando com o FOV bem alto, eu tô usando com 90 e pouco de FOV, que eu prefiro nesse game pra... Ai, 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 ai! Eu tô com a bola. Corre, pati! Todos os personagens têm habilidades diferentes, armas diferentes. Eu vou fazer o gol. É nóis. Ai, quase, mano! Ai, ai! Cacete! Na hora que eu ia dar o tirambaço, fomei. Todos os personagens têm vários tipos de salto, né? Vários voos. Nossa, tomou, hein? Tomou, hein? Aquele tá... Mega impacto, viu? Arremessei ele pra fora. Puxei o KO. O KO, knockout, né? Já tô começando aqui, ó. Distribuindo dano. A gente precisa recuperar a bola, mano. Tem que sair daqui, tem que sair daqui. Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Boa, saiu a bola. Beleza. Voltando lentamente, ó. Você acerta um ali. Ó, vai voar. Voou, beleza. Bola no meio. Tomou. Que bocasso que eu dei, moleque. Vambora, meu time tá avançando. Bolaço, véi. Cê é louco. Cê é louco, mano. Fez um time mesmo, véi. Enfim, cada personagem como se expande tem habilidades. Então teve aquela mina que vira uma... Uma criatura marinha. Fica muito rápida. Tem uns com foguete mais forte. Uns com foguete mais fraco e mais rápido. Enfim, calma. Vamos esperar aqui a hora certa. Hum, errei. O Jeyton é bom exatamente por causa dele ser mais versátil, sabe? Eu acho que é um boneco legal pra quando você for começar a jogar. Tomou, tomou, tomou. Ai, tô com o pé na cova. Deixa eu jogar na defensiva aqui pra não ser arremessado pra longe. Bola saiu. Beleza, eu e a bola saímos ao mesmo tempo. Esse rapaz aí tá... Mano, me desci na bala, velho. Boa. É isso aí, mano. Quando você tá jogando em galera, você tem que saber a comunicação, né? Esse modo aqui, esse modo com gol, esse modo, né? Tem que chegar só essa parada. Foi irada. Vitória. Timasso. Vamos pra mais uma, porque o bagulho é muito louco. E estamos aqui agora com uma partida de Arena. Porque o Arena é um modo de combate, né? É pra ver quem elimina mais adversários. No caso aqui, como eu já joguei de Jeyton na última, eu vou mudar de boneco. Eu acho que eu vou de campeão. Vou mudar de campeão. Eu vou jogar um que eu gosto muito. Uma campeã que gosta muito é a Rev. A Rev, o Bone, o Bone é legal. Eu vou de Bone. O Bone é legal. O Bone tem uma pegada bem diferente pra vocês entenderem a variedade de personagens no jogo. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante pra eu mostrar pra vocês. O Bone é bem legal. O Bone é bem legal. Vocês vão ver. Enfim, eu já vou começar daqui, assim, ó. Mandando os mísselões à distância. Por quê? Porque, mano, esses meus tiros aqui são muito legais. Eles são uma coisa que eu gosto nele. Ele é bem versátil, o Bone. Quando eu não tô na DS, ele atira uma escopeta de mísseis. O que é insano. De foguetes. Vamos falar a palavra correta, né? E de longe, ele atira um foguetasso, tá ligado? Então, ele é um boneco que dá pra brincar muito, velho. Peguei. Ai, peguei. Boa, Combei. Calma. Vai ser arremessado. Vamos focar no pirata... Eita, eita, tá na vez. Eita, tá quase. Colei, recarreguei. Ai. Teve que dar uma esquiva. Calma. Ih, Mega Impacto. Já levamos um. Vambora, moleque, que o bagulho é louco. Dá, porque eu levei dois na brincadeira, velho. Porque é aquilo. Como eu falei pra vocês, o seu personagem, ele nunca é eliminado do game, né? Isso é muito legal desse jogo. Então, assim... Nossa, e essa mina no pezinho? E essa mina no pezinho? Vou colar. Eu vou colar pra dar tiro de escopeta aqui, ó. Ai. Peguei, peguei. Ai. Tem que mandar ele pra fora. Ai, tô muito apagando. Nossa, ele tá com muito pé na cova ali, velho. Mas tudo bem, rolou. A ciência de nocaute. 4x2, é. O jogo é frenético, mano. Pra jogar esse jogo aqui, você tem que estar frenético. Porque o game é frenético demais, mano. Agora vai tomar. Tom. Que bala, meu garoto. Aqui, ó. Vai tomar, ó. Combão. Combão. Bem. Tomou. Tô brabo. Tô brabo no game. Bem. Já mandei esquivinha. Ai, perfeita. Ai, nossa. Esse joga bem, velho. Eu gosto muito desse meu ataque do shift, velho. Esse tufão de ar. É agora. Bem. Opa. Calma que ele vai vir. Calma que ele vai vir. Que eu conheço. Eu conheço o estilo. Vai chegar aqui, ó. Vai chegar com tudo. Mano, esse jogo também é muito bom pra deixar você com reflexo rápido, tá ligado? Você que tá jogando... Tá bastante jogo de tiro em terceira pessoa saindo aí. Porque você tem que pensar muito rápido pra prever a movimentação, tá ligado? Do cara. Pegar você, rapaz. Pegar você, rapaz! Vambora. Nice nocaut. Toma aqui, ó. Bocão. Eita, não pode se aproximar muito do pirata não também, velho. Tomou. Receba. Ih, 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 ih. Tá lá, garoto. Mega impacto, velho. No combo, filho. Eu tô jogando... Lembra, eu tô jogando com o FOV bem alto, tá? Enquanto você joga, você pode usar a câmera mais perto. FOV é o campo de visão, né? Eu tô pra enxergar melhor mesmo. Pra poder o combate de perto ser mais efetivo. Desviei. Bomba de ar nos dois. Toma, bocaço. Ai, tomei. Tomei o famoso, velho. Cê é louco. E é o fim da partida. Mano, vambora. Olha só o que a gente vai jogar. Vamos jogar de flux, velho. Sim, personagem novo do rocket. Nossa, moleque. Acabou de liberar. Vamos que vamos. Vai ser insano. Nossa, agora eu tô indo pra barra, velho. Eu nem sei o que ela faz, mano. A gente vai descobrir juntos. Vambora, flux. Eita, eita. Peraí. Ela atira gatinhos, velho. Ela fica... Ah, ela fica invisível. Mano, o meu cheat, eu acho que ela fica invisível, velho. Ela tipo troca de dimensão, tá ligado? Vambora, vambora. Vambora, agora que é o que eu me liguei. Que é rocket ball, eu tava... Eu fiquei... Caraca, o caimento de chute dela é muito legal, velho. Cara, ela vai pra outra dimensão, velho. Então, a gente... Os caras não veem a gente, mas a gente não vê os caras também, velho. Que loucura. 3x0, mano. Mas eu tô pensando se ela tá diferente. Deixa eu ver. Meu shift tá de volta. É o seguinte. Eu vou lá pra onde a bola spawna. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi. Caraca, agora eu... Eu unei. Eu unei, eu unei. Terrei, moleque. Moleque, ela fica invisível, mano. Eu posso ficar invisível do lado da bola. Caramba, muito difícil. 5x1. Nossa, velho. Pera aí, vamos outra. Isso aqui não vai valer, não. Foi incrível. Eu aprendi a jogar. Mas agora o bagulho vai ficar louco. Let's do this. Vamos lá, Flux. Vamos brilhar. Porque agora o bagulho vai ser louco em fogo. É bom, mano. Porque agora a gente já sabe a técnica. Eu precisava... Eu precisava aprender. Segue, ó. O placar está ali, certo? Vamos tentar por enquanto. Só defender a região. Ó, as caras estão vindo ali, ó. Hum, olha que nem esse boneco. Ai. Bomba. Beleza, é agora. Vai. Vou lá pegar. Tem que pegar a bola daquela menina ali. Ai, só um hitzinho, só um hitzinho, só um hitzinho. Foi? Aquela ali já foi. Beleza, foca na... Aí, mas sua bola pra longe. Vai, 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 vai. Vambora, 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 tio. Ih, já começamos daquele jeito. Começamos o brabo do joguinho. Peguei. Peguei. Nossa, esse compão. Ai, caí, velho. Ai, não, 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 não. Dei mole. Pô, eu me empolguei, velho. Mandei o colbão no maluco e ainda mandamos gol. Tá certo. Pegar os dois aqui, ó. Nossa, mano, mas eles não estão tendo nem chance. Nossa, moleque. Tô judiando, tô judiando. Olha essa bola, gente. Peguei. Peguei. Ah, o cara roubou o balão no ar, mano. Minha vez. Ah, não. O cara roubou o meu gol, velho. Eu roubei o dele. Mas, velho, agora se liga. Ó, ó. Já cheguei jumpado. Já cheguei jumpado aqui, ó. Peguei. Ih, ih. Ai. Calma. Circulei por fora. Abri. Pô, arremesso. Uh, errei, moleque. Deve ter chegado mais perto. Uh, tentou arremesho de longe também, não conseguiu. Relaxa. Pô. Vai, gatão. Vai, gatão. Eita, nois. Caraca, velho. Eu mando logo um gato nuclear, velho. Foi. Calma. Mandei um nice shot. Hum, a bola saiu de novo. Desce aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Só foi o twist. Nossa, toma esse combo. Mandei aquele KO. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Pode deixar que eu não erro. Ai. Ai. Gatão. Nossa, nice. É agora. Abri o caminho pro gol. Tá lá, garoto. Gol final da parecida de Flux. Oh, que personagem incrível, mano. Que personagem. Vou ficar bom. Vou ficar meio Flux. Manos, muito da hora jogar de Flux. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo no geral. Eu tô muito feliz. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreve pra muito mais conteúdo. E só vamos que o bagulho é louco. Queridos, um beijo. É nóis. Até a próxima. E tchau. Tchau.